Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também tô querendo você Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também tô querendo Tô querendo você Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Sei que a tua mente imagina nós na cama Sento gostoso, fêmea, lala de pijama, amor Não se acostuma, se apaixonar é complicado De corola blindado, desce Jack Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem Rembola de quatro, vai faz o seu nome De vestidinho da praga, te avistei de longe De corola blindado, desce Jack Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem Rembola de quatro, vai faz o seu nome De vestidinho da praga, te avistei de longe Por que tu faz isso comigo, preta? Bandidora de lala, jogando pro pai olhar De vestidinho vermelho que brotou no baile Cê acaba em cima de mim Vai, 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 vai Entrave e bate a tua bunda, cai, cai Na rodinha da bala, vai, vai Ficando no pai Sei que a tua mente imagina nós na cama Sento gostoso, fêmea, lala de pijama, amor Não se acostuma, se apaixonar é complicado De corola blindado, desce Jack Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem Rembola de quatro, vai faz o seu nome De vestidinho da praga, te avistei de longe Por que tu faz isso comigo, preta? Bandidora de lala, jogando pro pai olhar De vestidinho vermelho que brotou no baile Cê acaba em cima de mim Vai, 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 vai Em grave bate a tua bunda, cai, cai Na rodinha da bala, vai, vai Ficando no pai Vai, vai, vai Cê que a tua mente imagina nós na cama Sento gostoso, fêmea, lala de pijama, amor Só quero o melhor pra mim Blocos na mesa eu vou dividir Hoje nós manda bem Dá minha resposta, eu não vou fugir Onde nós passa já chama atenção Do meu lado só tem moleque bom Nunca faz sorte, eu já nasci com o dom E nem quer saber, te morre de tensão Não quer sentar, eu não vou falar não Fixa o caboclo, ela tem o dom Acostumado com gris Tipo, nesse, uma praga da nova Vendo a vida sem nenhum de mim Me mantendo longe de todas essas cobras E eu nem sei seu nome Nem seu telefone Mas eu vendo você dançar Me olhando com fome Maldade no seu olhar Eu já vejo de longe Tô que se caça aqui no seu Sua bolseda consome Sua bolseda consome Sua bolseda consome Tô que se caça aqui no seu Eu nem sei seu nome Sua bolseda consome Sua bolseda consome Tô que se caça aqui no seu Eu nem sei seu nome Pra que você vai pra onde? Eu te fiz o convite E só colo a sua fonte A bala já tá no frente Tive que fazer esse corre Porque você gosta de flores Não sou rosa vermelha Só te deixo em transe Quero melhor pra mim Bocos na mesa eu vou te pedir Hoje nós manda ver Dá-me a resposta, eu não vou fugir Onde nós passa já chama atenção Do meu lado só tem moleque no banco Nunca foi sorte, eu já não sei o dom E nem quer saber, te morrer de tensão Será que você existe, mulher? Será que se sozinha você pensa na gente Eu tô na fumaça do teu back Meu amor, virei cheque Você tá tão linda Que eu só penso em sexo Antes dessa festa acabar Eu te levo pra longe Você não vai mais ouvir mentira Que esses boys contavam Porque eu sou o que eu sou Que você gosta ou não Dez a dez pra nós De você é meu fundo do poço Mesmo tempo é meu auge Quero melhor pra mim Bocos na mesa eu vou te pedir Hoje nós manda ver Dá-me a resposta, eu não vou fugir Onde nós passa já chama atenção Do meu lado só tem moleque no banco Nunca foi sorte, eu já não sei o dom E nem quer saber, te morrer de tensão Oh 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 Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tá tronindo, só que tu mais linda ainda De todas as amigas, só senta a minha preferida Malvada, rotiça, mexe bem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Certa devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vai ser que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tá tronindo, só que tu mais linda ainda De todas as amigas, só senta a minha preferida Malvada, rotiça, mexe bem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Certa devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vai ser que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, vai ser que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer E aí Eu tava quieta em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser a tua Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara Não foi o coração que amoleceu, ela jogou, se arredeceu Minha pica endureceu, bateu saudade Não tava nem seus planos, nem nos meus, de repente aconteceu Aí não foi o coração que amoleceu, ela jogou, se arredeceu Minha pica endureceu, bateu saudade Não tava nem seus planos, nem nos meus, de repente aconteceu Ai, então foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava no seu plano e nem nos meus De repente aconteceu Ai, fudeu Eu tava quieto em casa Sem fazer nada A minha ex acabou de voltar sem atuar Eu te jurei que não voltava Quem tem a cara Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava no seu plano e nem nos meus De repente aconteceu Ai, fudeu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava no seu plano e nem nos meus De repente aconteceu Ai, fudeu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava no seu plano e nem nos meus De repente aconteceu Ai, fudeu Viu que mais um que produziu Mais um que cumpriu A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 E lá vem ela com romance, coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana, uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam e eu trago tiro todo dia na semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam e eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance, coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana, uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam e eu trago tiro todo dia na semana O que tu fala não, o que tu fala não, o que tu fala não, o que tu fala não É o LG, o cara que nós estoura música na internet né Porque ela é louca e sempre pede mais, bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, 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 esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, 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 moça pra que precipitado, eu vou te botar Mas o problema é que ela não entende, que isso entre a gente É um lance quente, sem compromisso, me liga Tem certeza que tá carente, implora no pente E que ama se envolver com uma dinâmica Joga na cara, fala que me ama No quarto, na sala, no canto da cama Eu sei que cê gama, é fã da minha transa Seu corpo me engana Oh, 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 não joga na cara, fala que me ama No quarto, na sala, no canto da cama Eu sei que cê gama, é fã da minha transa Seu corpo me engana Ah, 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 esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, 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 moça pra que precipitado, eu vou te botar Então joga na cara, fala que me ama No quarto, na sala, no canto da cama Eu sei que cê gama, é fã da minha transa Seu corpo me engana Oh, 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 não joga na cara, fala que me ama No quarto, na sala, no canto da cama Eu sei que cê gama, que é fada me atrasa Seu corpo me engana Já procurei outros braços Me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo No fim eu me vi sozinho Tente achar um amor como eu É um sinal que eu perdi Minha paz, te perdi Nosso caminho juntou Solidão, desamor de tanto que perdi Coração desarmou 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 É porque eu me envolvi demais É porque eu vi demais Porque eu fingi demais É porque eu me envolvi demais É porque eu vi demais Porque eu fingi demais Não olha amor, não faz assim É sem querer Às vezes tem que ser porque Só tem que ser Eu vi preta foi tudo, tudo é você E vi também o que não é Dá pra eu ver Não sei fingir que tá bem Esse defeito eu não tenho Posso até voltar atrás por sentir falta Mas eu sei dentro de mim que nunca mais vai ser igual Não tem mais nós dois 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 Te juro que não quero mais Te juro que agora tanto faz Te juro que não volto atrás Não quero mais Não quero mais Não Vou mentir Foi foda superar toda essa dor que tu causou aqui Eu Desisti Tu nunca vai entender e vai saber o que eu passei aqui Foi um balde de água fria Eu só vi o teu sorriso longe Minha alma nunca foi vazia E você fazia e como fez por onde Vai embora e não me ligue mais Vê se acha paz Leva um frasco do meu cheiro E um fiapo do cabelo Só não volte atrás Se quiser então faz Pode até tentar Mas nem macumba vai dar jeito em nós Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar mas a paixão pegou Nossa vibe nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome baixe Estudo e Guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda até nós pós Paparazitina Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Uou Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Amor Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Adimento não vou negar Não vou dar esse gosto Que esse povo quer Tipo me ver vacilando Com a minha mulher Vários caras sentem inveja Querem meu lugar Várias mina me deseja Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitado do meu lado Amor sonha comigo Mas criei amigos Namorados Em breve é seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe Do meu espelho E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Preta tu é meu bicho Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Adimento não vou negar Você é minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Adimento não vou negar Música 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 É que eu mal sei falar de amor Mas contigo tudo aqui mudou Tava pela pista mó doideira E você chegou Querendo ser minha namorada Tirou daquela vida errada É que eu te encontrei No momento que eu mais precisava Não acreditei Mas tu era tudo que faltava É daquelas que soma Até na hora chata E na minha fase ruim Não me abandonou por nada Música 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 Música